Um erro trágico. Foi assim que a administração norte-americana qualificou um ataque que resultou na morte de 10 civis, entre os quais 7 crianças, pouco antes da retirada do Afeganistão. O bombardeamento tinha como alvo um legado membro do autodesignado Estado Islâmico. O general Frank McKenzie, do Comando Central dos Estados Unidos, sublinhou que o ataque foi desencadeado na convicção de que iria eliminar uma ameaça iminente para as forças norte-americanas e para quem se encontrava no aeroporto de Cabul. Mas tratou-se de um erro e por isso pediu desculpa. O ataque de drone do dia 29 de agosto foi dirigido contra um veículo suspeito de transportar explosivos. A primeira versão do Pentágono foi colocada em causa por várias organizações humanitárias.